Vocês viram que já foi divulgado o elenco, os participantes, os exploradores da Ilha Record. Vocês viram, né? Ó, eu vou postar aqui pra vocês, tá? Nossa, tenta no nariz. E Sabrina Sato vai apresentar o novo reality da Record, Ilha dos Famosos. E olha, vai passar pra vocês quem vai estar na Ilha dos Famosos. MC Nego da DL, Negão da DL, o Dinei, né? Ele só fica na Record, esse Dinei. Não conheço muito, mas eu já vi, eu venho acompanhando a Record. E ele já teve vários outros realities da Record. Nádia Pessoa, Nádia Pessoa, né? E falaram, tem uma polêmica até sobre a Nádia, falando que ela está imitando a Carla Dias do BBB21. Então, vamos ficar de olho na Nádia pra ver se ela vai imitar. É uma das gêmeas da MC Loma, né? Do grupo MC Loma. Mirela Santos, das gêmeas Lacração, vai estar também na Ilha dos Famosos. Nossa, só elenco bom, hein? E o Pyong do BBB20. Lacrou, hein, Pyong? Pyong Lee vai estar na Ilha dos Famosos. Novo reality da Record com a apresentadora Sabrina Sato. E fique de olho aqui que vai postar vários outros que vai estar na Ilha dos Famosos. Não esqueça de deixar aquele super like e fique até o final para descobrir todos que vão estar na Ilha dos Famosos. Thomas Costa, né, ator, cantor do SBT. Já foi até namorado de Larissa Manoela. E aí E aí E aí E aí Ai, gente, essa maquiagem que a Zoe fez. Vocês viram só que eu postei aqui o casting, o elenco da ilha? Tá demais, né? Amanhã eu vou comentar mais com vocês aqui, tá bom? Amanhã eu venho contar novidades. Gente, faz um tempo que eu fui lá na novina, né? Fazer a minha sobrancelha e eu fiquei muito feliz com o resultado. Ó, não é micropigmentação, tá? E nem tatuagem. É um tratamento que além de preencher e cobrir as falhas, melhora o formato e estimula o crescimento, tá? Sem falar na Erika e nas meninas que são maravilhosas. Super especiais, o atendimento muito legal.